Terminou hoje o encontro da tríplice divisa entre as polícias de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo O repórter Fantoni Peço conversou com o comandante-geral da PM Mineira Acompanhe O evento teve como tema central a inteligência integrativa O comandante-geral da PM encerrou o evento ao lado de autoridades da segurança pública de Minas, Bahia e Espírito Santo Para a imprensa ele destacou a importância do encontro Esse evento ele é extremamente significativo para a política de segurança pública Para as atividades de prevenção criminal Especialmente aquelas baseadas nas estratégias de inteligência E também para as atividades de repressão A união das polícias em ações de segurança pública no Nordeste Mineiro Representa mais segurança à população dos três estados, segundo o Coronel Piazza Nós estamos numa região complexa do estado que merece muita atenção Uma região que temos divisa entre três grandes estados Umas três centenas de cidades e municípios envolvidos Que já atuam de forma integrada, de forma ininterrupta Mas é muito importante quando a gente para, revisa os planejamentos Estabelece as políticas de aliança Organiza a metodologia de operação e principalmente compartilha a inteligência Na região sudeste, Minas, Bahia e Espírito Santo Tem 300 municípios nas divisas O trânsito de infratores ou até de organizações criminosas Serão combatidos com ações de inteligência Segundo o comandante-geral da PM de Minas Gerais O interesse que nós temos nesses encontros É dar ao estado segurança Dar capacidade para prevenir, reprimir e dissuadir atividades Principalmente ligadas ao crime organizado Em Minas Gerais nós temos adotado uma política forte de combate ao crime organizado É a posição do nosso governo que nós não admitimos qualquer tipo de ação E que vamos enfrentar à altura qualquer movimento da criminalidade organizada aqui Mas é um momento também que nós discutimos as nossas atuais ações para o pequeno crime Para o crime de menor potencial ofensivo Que incomoda tanto a população Com a participação das polícias militares, civis, penais E ainda as agências de inteligência dessas instituições Para dar suporte às ações operacionais de combate ao crime Ainda há espaço para a participação do Ministério Público e do Judiciário Nos próximos encontros da Tríplice Divisa De um jeito muito simples Só o bandido que não pode estar aqui Certo? Qualquer outro órgão A sociedade organizada Todo mundo que tem interesse na segurança pública Deve participar desse tipo de encontro É só o bandido que não Certo? Nós estamos aqui justamente articulando Como que nós vamos pegá-los Então, o Ministério Público O Poder Judiciário A sociedade organizada Todas as entidades que têm interesse E possam contribuir efetivamente com a segurança pública Tem que participar, sim Junto com a Polícia Mitá Com a Polícia Civil Com a Polícia Penal E os demais órgãos Que compõem todo esse sistema de segurança pública E os demais órgãos que tem interesse E os demais órgãos que tem interesse E os demais órgãos que tem interesse